Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Jô e Seus Mundos e hoje nós vamos fazer o contrapiso aqui da minha futura academia. Você já vira aí a bagunça que tava, né? Agora eu vou fazer um pouco mais de limpeza e vou preparar aqui o nosso contrapiso pra minha academia. Então fica comigo nesse vídeo e acompanha mais uma reforma de Jô e Seus Mundos. Bora trabalhar! E se ainda não for inscrito, se inscreva e dê seu like. Olha aí pessoal, esse aqui é o nosso piso, como é que ele tá, né? Ele tem uma camadinha bem fina de um piso, alguns lugares, outros lugares não tem nada. Então é o jeito que tá. Agora eu vou fazer a limpeza dele, depois eu mostro pra vocês. Bem fininha, mas ele tá todo desregulado aqui, né? Então esse aqui, como vai ser o contrapiso, né? A base pra eu poder colocar meus aparelhos de ginástica, aqui tem que tá nivelado mesmo, tem que tá bem certinho. Eu vou fazer aqui uma mistura, né? De cimento e areia, as guias, tirar o nível e depois eu vou mostrando pra vocês aqui o passo a passo, conforme eu aprendi com alguns profissionais da idade, eu não sou profissional, então eu vou pegar na dica de quem já trabalha com isso há mais tempo e vou copiar a ideia deles, pra ficar legal aqui. E depois você deixa aí nos comentários, se vocês acharam, se faz diferente, porque a gente vai ter várias obras aqui ainda na casa, que a gente pode melhorar. Beleza? Bora trabalhar. Vou fazer a limpeza aqui agora, tirar esses restos de... de jopô, né? Pra você ouvir. Ó, aqui tá pronta, já limpei. Agora eu vou molhar tudo isso e vou trazer a massa pra eu preparar aqui. Ó, molhei aqui o piso também. Agora eu vou preparar a massa. Pronto, gente, agora eu vou começar... Agora eu vou começar a jogar aqui o... areia e a mistura, né? De areia e pedra. Pra depois a gente fazer aqui o nosso contrapiso. Tá muito sol lá fora, eu vou preparar já aqui dentro mesmo. O material. Ó, aqui já tá a mistura, ó... areia e... cascalho e cimento. Vou colocar água, vou misturar pra poder dar o contrapiso aqui. Fazer três por um. Pois é, pessoal. Enquanto eu tô ali fazendo o contrapiso da minha academia... meu garoto tá aqui, ó, preparando o telhado da nossa futura... futuro lugar de colocar guarda-lenha, ó. Tá vendo? Já tem um pouco guardado. Esse garotinho tá aí, ó. Em cima da escada, menino. Tá bom o serviço? Esse é o serviço que eu gosto. Ele adora mexer com carpintaria. Então, tá muito feliz ali na... Quando o material é novo é melhor. Nesse trabalho. E eu gosto de mexer com obra, com massa. Tá todo mundo feliz, né? Cada um na sua área. É isso aí, ó. Olha como que tá ficando. Em breve vai tá coberto. Oi, gente. Tudo bom? Bora trabalhar. Agora, eu vou preparar aqui o nosso... contrapiso. Aqui tem uma mistura que ele chama. Mistura. Ele já vende assim, pronto. É areia e pedra já... Já numa quantidade boa. E aí você só coloca o cimento. E você faz o contrapiso. Essa parte pra você dar mais... É... Como é que eu ia falar? Solidez na... No chão. Pra ficar um chão mais firme. Então já tá com o cascalho aqui pronto. Vou preparar agora. E... Vou fazer essa mistura aqui. Essa mistura eu tô preparando... Três por um. Três de... É três por um. Três de mistura de areia e cimento. Com o... Com o... Com o de cimento. Agora a gente mistura tudo. Aí eu vou fazer... A... Tirar o nível, né? Colocar... As marcaçõezinhas do nível. Depois eu espalho. Levo todinho. Né? Aqui no nosso... Contrapiso da academia. Com o de cimento. Na 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 Música Aqui já está pronta a minha mistura de massa, de contrapiso. E aqui, ó, eu estou fazendo o meu guia, né, para eu poder nivelar aqui o piso. Estou colocando vários montinhos, ó, vários montinhos, que aí depois eu tiro o nível. Para ver até onde eu vou ter que aterrar mais, ó. Então aqui já coloquei a régua e coloquei o nível. Ó. Está no nível aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Aqui tem que erguer um pouquinho. Tem que erguer um pouco. Olha aí, pessoal. Esses montinhos de cimento, ó, é onde eu tirei o nível. Fiz lá, fiz assim. Aqui também, ó. Outro ali. E aqui. A primeira medida, eu já coloquei nesse espaço aqui. Esse outro espaço que está sobrando, eu vou deixar para colocar depois só areia e cimento. Agora eu vou preparar mais um pouco da mistura, né, de areia, brita e cimento. Vou completar aqui, ó. A hora que secar, eu ponho a outra camada. Ó, pessoal, agora eu já preparei aqui areia e cimento, né. Fiz a medida de três por um. Agora eu vou molhar, deixar meio seco e vou trazer para cá. Vou jogar aqui. Completar esse espaço que faltou, porque aqui é mais baixo. E depois, vou nivelar só com essa mistura agora de areia e cimento. Já estou jogando aqui, ó. A mistura, né. Ó. Ó, os pedreiros profissionais dizem que amassam a boca contra piso. Você tem que fazer esse bolinho aqui assim, ó. E não, e não ficar escorrendo água na mão. Então, tá boa, ó. Vou fazer um bolinho. E aí, gente, tá difícil aqui fazer o nível. Aqui, ó, as minhas marcações, meus pontinhos de referência. Aí, eu já joguei e fiz o contra piso. E agora eu estou aqui com o contra piso só de cimento e areia. Aí, eu já coloquei, passo a régua, ó. Aí, vou completando a... O restante aqui da massa. Aí, vai jogando e vai espalhando. Depois, a gente vem com esse e vai visualizado aqui. Tá bom. Até mais. Ó, já... Já fiz o contra piso desse espaço aqui. Falta só completar alguns detalhezinhos de massa, ó. E aqui, já coloquei a régua pra você ver. Ali, falta um detalhezinho, ó. Ó, aqui tá bom. Tá vendo? Agora, essa parte aqui... É um pouquinho coisa. Tem que completar a massa. Só que acabou minha massa. Vou esperar. E vou fazer de novo. Aí, eu vou colocando. Mas, tá ficando bom. O contra piso da Ju aqui, ó. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje, eu tô aqui mexendo com a minha horta. Fazendo a limpeza. E a dos anjos. Resolveu vir me ajudar pra fazer uma... Me ensinar a fazer uma leira. Aqui, um... Ele chama de rego, né? Pra colocar mudas de couve. Aí, ela vai me ensinar como é que faz. Bom dia, dos anjos. E ela chegando ali. Nós vamos fazer aqui nessa beirada. Aí, ela vai me ensinar. E ela não gosta só de falar, não. Ela tem que fazer pra pessoa ver como é que faz. Ensinando passo a passo. Essa é a minha vizinha dos anjos. Os meus... Bom dia, dos anjos. Meus vizinhos. Eu comprometo no falso. Ó, aí, gente. Olha os couve que ela trouxe. As mudinhas. Fala aí, pessoal dos anjos. Você vai me ensinar a fazer aqui. Como é que chama? É um rego? Pra plantar couve. Vamos fazer o rego. Pra curarmos as couves. Que dá pra os animais e pra nós. Sim. Vamos fazer aqui na beiradinha, né? Pra ficar bonita a ordem. O rego começa logo da lãe. Ah, e de lá pra cá. Sim. Não começamos da lãe. Porque assim fica a subir. Tá. O rego a subir. E assim começamos a usar a lãe que a paiá ia começar a descer. A descer a peri adiante pra regar-se depois pro ano. Tá bem. O rego nunca se mancha. Rejas a terra, mas o rego fica sempre aconchegadinha a terra pro rego. Tá bem. Olha lá, gente. Tá vendo? Vamos me ensinar aqui antes. Mostrar pra vocês. Vamos fazer tudo ali. Vou já tirar as albardas. Ó, pessoal. É aqui que a dos anjos vem me ensinar a fazer esses regos, ó. Depois a gente colocar as couve. E ela tá aqui me ajudando. E eu parei ali meu trabalho de pintura. Ah, ela tá ali. Olha aí, gente. Tá me ensinando a fazer os reguinhos ali. Essa dos anjos é terrível. Olha aí a dos anjos. Tá me ensinando a fazer os reguinhos. Nós vamos encher de couve. Depois eu mostro pra vocês. E eu vou começar daqui pra frente. Eu já fiz um pouco. É como fazer mais fundo. Porque a luz tem que ser mais fundo. Tá vendo que bonito? Essa horta. Tudo dicas dela. E eu tenho que fazer aqui também, gente. Olha, tem que fazer que seja o direito de aqui. Tá, não. Vai juntar aí. Vai? Vai. Vai ficar bom. Pronto, gente. Tá vendo? Eu vou fazendo aqui os reguinhos que nem ela. Depois plantar couve. Olha, pessoal. Agora a dos anjos tá fazendo aqui. Esse rego é pra gente andar e passar água. Exatamente. E aqui do lado ela vai me ensinar a plantar os couve. Vou mostrar aqui. Mostra um pouquinho dos anjos. Vou mostrar pra pessoal como é que é. Agora, como eu tô vendo aí, eu posso por aqui. E aqui ela coloca os... Ela me ensina e depois eu faço o resto lá. Olha aí, gente. Olha que belezinha. Vai fazendo assim. Depois daqui uns dias eu mostro pra vocês. Agora que eu terminar todas essas carreiras aí. Nós vamos fazer. Esse é... O rego tem que ficar sempre com o caldeirinho. Esse é a minha amiga dos anjos. Me ensinando aqui a deixar o jardim bonito. Que nem o dela. Olha aí. Tchau, gente. Duas agricultoras. É, duas agricultoras. A dos anjos já me ensinou mais um pouco aqui. Duas. Mais duas. Beijo. Vai, beijinho. Então, gente. Vocês viram aí, né? Tive que dar uma paradinha no nosso contrapiso. Eu tava ali continuando a fazer a limpeza da nossa horta. E a dos anjos tinha me prometido, né? Que ia vir ensinar a preparar os regos. Ali pra depois a gente fazer irrigação melhor da nossa horta. E ela tava com muita muda de couve. Ela falou, não, vou levar pra você, mas eu quero te ensinar como é que faz certinho. E ela não adianta, não. Ela não quer só falar como tem que ser feito assim. Ela tem que mostrar mesmo na prática. Então, é uma vizinha que é muito querida, que eu tenho muito amor e respeito por ela. Então, ela vem, me ensina. E cada dia eu vou aprender um pouco mais. Aí eu parei um pouquinho aqui o trabalho na obra e, bom, vamos lá. Aí fizemos. Então, foi muito bom. Aprendendo um pouco mais aqui o costume dessa portuguesa que eu tenho uma admiração. É isso aí. Se você tá gostando, já dê seu like, se inscreva no canal. É um pouquinho aqui do nosso dia a dia em Portugal. Olha aí, já tô passando aqui mais, mais de contrapiso, ó. Bota esse lado. Essa parte aqui eu já fiz. E aqui, eu já espalhei, ó. Não sei espalha, com pouca massa. E dá uma batidinha assim. Pra não ficar nenhuma falha. E vai espalhando. Depois a gente vem com a régua pra sarrafiar todo isso aqui e nivelar. Vou mostrar pra vocês. Pronto. E agora eu jogo a massinha. 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 Olha aí pessoal, só falta esse finalzinho aqui ó, pra eu poder terminar aqui o contrapido. Olha aí pra vocês verem, só falta esse pedacinho aqui que eu tô terminando, ó, o contrapido, tá feito, esperar secar pra depois eu colocar a cerâmica, olha, tá no nível e ficou legal. Ficou bem legal, pronto ó, finalizado aqui o contrapiso, bora só esperar secar, tá vendo, parede toda rebocada e o contrapiso feito, prontinho, e no nível. E aí pessoal, meninos, hoje eu tô cansada, terminei aqui o contrapiso, né, da minha academia, exercício por hoje, tô liberada, com certeza, cansa demais, a gente não tá, não tem a prática, né. Então, esse espaço aqui da minha academia, eu gastei 3 sacos de cimento e meio, e fiz a medida 3 por 1, pra ficar bem forte, 3 carrinhos de areia, né, areia grossa, com um saco de cimento de 25 quilos. Fiz aqui a massa bem firme, como vocês viram aí no início do vídeo, eu fiz as bases e usei a primeira parte, de onde tava mais grossa, né, tinha muito cimento e areia, eu fiz a mistura, né, fiz a primeira mistura de areia, brita e cimento. E depois, a hora que ficou mais nivelado, próximo do nível, aí eu usei só cimento e areia. Tá tudo nivelado, agora eu vou esperar secar e pra depois eu vou, depois eu coloco o piso aqui, né, e chamar de pavimento, pra onde vai ser a nossa academia. E eu espero que vocês tenham gostado, né, se gostou, dá seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. É muito importante ativar o sininho pra receber as notificações e dar o like, o like ajuda muito aí pra gente. Então é isso, um pouquinho aqui das obras de Jo e seus amigos, na minha casa aqui em Portugal. Cada dia melhorando, né, um pouquinho. E eu gosto muito de mexer com a parte de alvenaria, né. Não tem muita prática não, mas eu gosto. Só que tem uns que cansa mais do que outros, né. E o contrapiso é um deles. Mas usando aquela proteção aqui pras costas, isso dói as costas demais, meu Deus do céu. Mas o importante tá ficando bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.